Rede Economia, torcida da economia! Pauas em 11,98, Bama, PEC com 18 unidades, a unidade sai por 1,99, POPOS 30 unidades, 8,49, Tomate, 1,85, Cebola, 1,85, Banana Prata, 2,48, Inhame, Abobrinha ou Repolho Verde, 1,38, Cenoura, Laranja Pera ou Tangerina Focan, 1,48! Tudo pra você, recordou me sabe mais! Beba com moderação!